Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha mãe E hoje eu e ela vamos cantar um macho na... Brasileiro É brasileiro Começa daqui e vai até aqui Então vamos, nós não terminamos hoje Vamos lá Vamos lá Vamos Bem certinho, tá? O filha do Ipiranga, as margens plácidas De um povo heróico, brado, retubante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se apanhou Vai, continua Dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio Ó liberdade Desafio nosso peito A própria morte Ó pátria amada Indolatrada Salve, salve Brasil Com os olhos Intense Um raio Vívido De amor E de esperança A terra Desce Se em teu formoso Céu Risonho E límpido A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante Pela própria Natureza És bela És forte Impávido Colosso E o teu futuro Espelha Essa grandeza Terra Adorada Entre outras Viões Do Brasil Ó pátria Amada Dos filhos Deste sol És mãe Gentil Pátria Amada Brasil Deitada Eternamente Em berço Esplêndido Ao som Do mar E a luz Do céu Profundo Fulguras Ó Brasil Florão Da América Iluminando Ao sol Do novo Mundo Do que a terra Mais garrida Teus risonhos Lindos Campos Tem mais Flores Nossos bosques Tem mais Vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria Amada Indolatrada Salve Salve Brasil De amor Eterno Seja símbolo Olá Baru Que ostentas Estrelado E diga O verde Louro Desta Flâmula Paz No futuro E glória No passado Agora que vem a parte Gente Mais interessante Mais Lava Forte Verás Que o filho Teu Não foge A luta Nem teme Quem te adore A própria morte Terra Dourada Entre outras Mil És tu Brasil Ó pátria Amada Dos Filhos Desses Sol És mãe Gentil Pátria Amada Brasil Gente Se vocês gostou Do hino nacional Dá like Por favor E qual vai ser a meta de hoje mamãe? Ah Ah Pode ser Que vocês achar que nós merecemos Ah já sei Pode ser 10 né Pode Pode ser 10 Porque a gente não liga pra muito não O importante é Que todos oram pelo nosso Brasil né Né Lúcia Na verdade Deus acima de tudo Né Com essa guerra agora né E Vamos orar pelo nosso Brasil gente Só isso Né Lorena Até mais Deixa eu tirar meu carrinho aqui Porque é minha loja de brinquedo Despede Tchau gente Bom dia pra vocês Meus amores Meus lindos Minhas lindas E ficam todos na base Tchau gente Bom dia E uma boa semana aí Pra todos né Tchau gente Obrigado por todos os meus inscritos Tchau gente Nossos inscritos né Lorena Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau.